Olá Infante 1, tudo bem com vocês? Hoje na aula de arte, a gente vai fazer um Papai Noel, né? Porque o Natal está chegando. E o Papai Noel é um velhinho que ele adora criança e ele é muito, muito bonzinho, mas ele só aparece no Natal, porque ele fica o ano inteiro observando as crianças. E ele fala assim, as crianças têm um coração muito bonzinho, por isso que eu gosto muito das crianças. E elas gostam de aprender e elas merecem sim um presente no Natal, né? Então, vamos fazer um Papai Noel? Ó, existem vários tipos de Papai Noel, cada um vai criar o seu do seu jeito, com a sua imaginação. Quais os materiais que nós vamos precisar? O algodão para fazer a barba, né? Do Papai Noel que ele tem barba, porque ele é um velhinho muito bonzinho. Pode usar, fazer com um rolinho de papel de agente, papel, pode fazer com um papel branco e depois pintado, tá? Pode usar tinta, pode usar cola, tesoura, pode usar giz e cera. Olha, o material que tiver em casa para fazer o seu Papai Noel. Eu tenho um Papai Noel na minha casa, e você, tem um Papai Noel? Agora você vai fazer o seu. Eu vou mostrar o meu que eu tenho aqui na minha casa, olha. Não é fofinho? Viu? Cada Papai Noel é diferente um do outro. Então, uma boa produção de arte e até a próxima aula. Tchau! Tchau!